Olá meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Agora já são duas e quatro, eu tô aqui ó batendo roupa, vou ligar a máquina mais uma vez, lavando hoje roupas escuras, aí tá batendo, já bati quase tudo, só tem essa aqui ó, do chão pra poder acabar, ai tô aqui gente com um pouco de dor ainda, eu acho que ontem, não sei não, não sei se vocês vendem assim, dá pra perceber, mas eu parece que esse lado aqui tá um pouco inchado, então a moça lá do dentista até me mandou mensagem agora perguntando se podia confirmar o horário, daí eu falei assim, com certeza, porque eu tô até ansiosa que chegue logo, porque depois que a gente mexeu aquele dia tá doendo, e ontem eu fui pesquisar no Google, depois que faz uma restauração, quanto tempo ainda pode doer? Aí lá eu vi que de duas a três semanas o dente pode ficar sensível, sensível ele tá, mas o que tá me incomodando é a dor, aí a dor porque eu tive que cortar como eu falei pra vocês, então é de duas a três semanas, eu espero que não esteja infeccionado nem nada, mas ontem eu fiquei tão quente, me deu um frio, eu fui deitar, meu marido disse que eu não tava com febre não, mas eu desconfio que eu tenha ficado com um pouco de febre, tem um pouquinho de louça ali pra lavar, como sempre, mas eu vou lavar mais tarde, quando eu for fazer o café pro meu marido, aí a noite fazer uma janta pro meu pai, pras meninas, e agora eu vou pegar um dinheiro, ó lá, já tão ouvindo as duas brigando né, então agora eu vou pegar um dinheiro ali, vou ali na padaria lá na frente, comprar pão de queijo, pra gente tomar café, porque aqui vocês sabem que a gente ama pão de queijo, e faz dias já que nós não compra mais, e a Maria desde ontem pedindo pão de queijo, que quem viu o vídeo de ontem, viu que eu comprei laranja, banana, comprei carne, pão, e não comprei o pão de queijo, e ela ficou pedindo. O que que tá acontecendo Maria? A Ana quer te bater, por quê? Por que você mexe com ela? Só não mexer com ela, fala boa tarde aqui. Boa tarde não. Ah, então não, então. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Tudo bem, filha? Boa tarde sim. Essas meninas, é um sarro, viu? Boa tarde sim. Eu varri, ó, a casa agora há pouco, varri cedo, aí eu vou passar pano só mais à tarde, quando eu for lavar a louça, ó a cara disso. Então eu vou aqui agora, enquanto eu deixo a roupa batendo, deixo elas ali brincando antes de... é porque eu vou só porque é ali pertinho, gente, porque não tem como deixar essas duas sozinhas, não. Aí eu vou ali rapidinho comprar, e se brigar não ganha pão de queijo, ouviu? Tá lá com a Ana, pede pra irmã. Ó a equipa mãe, você ouviu que se brigar não ganha pão de queijo? Tô nem ligando porque eu tô falando. Então eu vou pegar meu chinelo aqui e vou lá, gente, porque senão depois desanima. Eu tava lá, vi alguns vídeos já, deixei minha roupa batendo. E eu já vou aproveitar também e vou ver o quilo dos bolos, quanto que tá, tudo certinho. E qualquer coisa eu já deixo o bolinho de aniversário da Maria encomendado, porque onde eu vou comprar é nessa padaria que eu tô indo agora. Então já vou ver lá tudo certinho e já deixei encomendado, né? Melhor. Pensa num dia gostoso que tá hoje, gente. Tá mais de 25 graus, tenho certeza. Não tava nem precisando de blusa, tá uma delícia. Primeiro eu vou passar aqui, ó, na mercearia, comprar o iogurte. A Maria passa aqui, fica doidinha, ó, nesses brinquedos. Eu moro nessa quadra ali, né, ó, a mercearia ali na esquina. Eu moro nessa quadra e a padaria nessa quadra aqui. Não é muito longe, não. É pertinho, cinco minutos de casa. Aí eu viro aqui nessa rua, a padaria é lá na esquina, lá na frente. Nossa, gente, eu tô, sabe, espirrando, o nariz ressecado. Desde ontem tá, tipo, sangrando um pouquinho e, sabe, uma sensação ruim pra sinusite. Nossa, tantos anos que eu não tive sinusite. Ai, eu tomara que não passe disso. É terrível, né? Mas é por causa do esquenta e esfria que tá aqui. Nossa, tá demais. Esquenta, esfria, chove, não chove. É bem difícil essa época. Ali, ó, cheguei. Padaria Pérola 1, tem a Pérola 2, que é lá no centro. O que você quer? Hã? O que você quer comer? Hã? Pão de queijo. O que é isso na sua mão? O que é isso? Você passou isso... O que é isso aqui, ó? Esse negócio vermelho na mão dela? Olha, tudo canetinha, gente. Riscou tudo à mão. Lápis. Ah, e a Ana nem viu. Oi, irmã. Eita, irmã, nem viu o que que ela fez. Eu tô sozinho. Ah, ele foi sozinho e fez isso na tua mão? Sim. Que lápis. Ai, vou ter que conversar com esse lápis que fez isso sozinho, né, Ana? Então, aqui, ó, eu comprei o iogurte de morango, que eu amo essa marca aqui, ó, Vida Ativa, que é bem ralinho. Eu gosto de iogurte, sim, bem ralinho. Aqui o pão de queijo, que daí eu já aproveitei a viagem e comprei bastantinho. Comprei oito. Que daí já fica pro meu marido tomar café à noite também. É, ó, e já tá caro, ó. As duas. E deixei o bolo da Maria encomendado, sim. Não tinha papel de arroz da gatinha Marie lá, mas elas dizem que compra. E assim, gente, a minha cidade é aquele ovinho. Eu já falei pra vocês, é uma cidade super pequena. E todos os aniversários delas, praticamente, nós compramos bolo. Então, a padaria que mais vale a pena, que os preços é melhor, é lá mesmo, onde a gente compra. E esse ano eu preferi pegar um sabor mais gostoso, que são dois amores. Sempre eu compro doce de leite, mas doce de leite, assim, o valor é... Não é muita diferença do doce de leite pro dois amores. Então, eu comprei dois amores, que é vinte e quatro reais o quilo. Quanto que é o quilo aí na cidade de vocês? Me conta. Aqui é vinte e quatro reais. Eu peguei um bolo de três quilos. Não é muito grandão, porque é basicamente só pra nós aqui mesmo, como eu já falei pra vocês. E assim, encomendei quinze pão, que daí eu parto no meio, né, que o pão é grandão. Aí faço os cachorro quente. E o bolo, e o papel de arroz, deu oitenta e um reais. Três quilos. Eu peguei três quilos, porque já é o tamanho que cabe o papel de arroz. E não precisa cortar ele pra ficar feio. Aí eu pedi pra mulher colocar o papel de arroz e decorar lá o mais bonitinho possível. Aí essa semana eu já até passo lá e deixo pago. Ai, já vão brigar, já vão brigar. Senhor, o que que é isso? Vocês duas? Não tá no pitinho aqui. Tem que chorar, não é rir não. Então, essa semana eu já passo lá e já deixo pago. Só o pão que eu tenho que pagar no dia, porque o pão é pesado, né. Não tem como já saber o valor que vai dar. Mas então é isso. Olha aqui, é onde a gente vai tomar. Cadê a Ana Mariana? Pega lá. A gente vai tomar aqui, porque vocês acreditam que eu tô só com dois copos? Com esse, com outro, que tá trincado. Que eu até coloquei aqui, ó. Porque eu consegui acabar com meus copos. Olha só como tá bonitinho a hortelã. Nem tinha mostrado mais pra vocês, né. Olha aqui, tá trincado. Eu consegui acabar com meus copos. Então, esse mês eu tenho que comprar duas dúzias de copos sem falta. Mãe, derramou. Mãe, derramou. O que que aconteceu aí? Já derramou um pouquinho, ó. Segura esse copo, é muito mole. Tem que pôr dois um dentro do outro pra ficar mais dura, hein. A gente tá vendo a minha amiga Gisele fazendo uma coisa que eu amo, Canjica. E as meninas amam e pão de quijo, ó. Oi? Você viu um jacaré? Coloquei um filme ali, ó, de Noé. Ops, cadê Noé, Ana? O nome do filme, né? Acho que é isso. A Ana tá hoje, ó. Não tô com frio, mas a Ana tá com frio. Eu tô com blusa e pegou uma cobertinha ainda da Maria lá. Aí, não sei se a Ana tá gostando, mas a Maria tá gostando do filme. Você já assistiu, Ana, esse filme? A Ana já até assistiu. Tá com sono? Você tá com sono? Sim. E eu tô louquinha pra saber que tipo de lápis é esse que risca a mão da criança sozinha, né, Ana? Você sabe qual que é, Fih? Eu tô louquinha pra saber que lápis é esse que o lápis vai fazer sucesso. Ele pinta as coisas sozinho, não precisa nem pegar ele na mão, Maria. Não. Ele foi lá e riscou sua mão sozinho? Sim. Como que pode ser desse jeito? Como que pode, ô sua caruda? Que que é isso? Ah, gente, eu não vou mentir pra vocês que eu tô... Cuidado, amor, o pezinho... Ah, até aqui o lápis foi, ó. Olha até onde o lápis foi. É, eu tô morrendo de medo de ter que abrir esse dente de novo. Deus que me livre imaginar isso, mas assim... Ai, tomara que não, né? Porque eu nunca cheguei a fazer isso, assim, eu já tirei cárie, essas coisas mais profundas, igual esse. Nunca tinha mexido em dente. Ah, então eu espero que essa dor sare, gente. Porque, ai, incomoda aqui, ó. Dói até aqui, ó. Dói aqui, aqui. Acho que vocês já estão cansados de ouvir eu falar isso, né? Mas é porque, ai, eu fico morrendo de medo. Não vejo a hora de chegar amanhã logo pra eu poder ir lá. E ele vê que não tem nada demais, porque eu acho assim... Uma vez, eu precisei mexer num dente, fiz curativo. E o curativo eu tive que arrancar, de tanto que doía, senão eu ia ficar louca. Já esse, não. Não tá aquela dor, assim, insuportável. Mas ontem à noite, eu vou falar pra vocês. Foi o dia que mais doeu, que eu tive que tomar o turno em misulida. Eu tô fazendo de tudo. Tanto tomar remédio, mas ontem eu tive que tomar de novo. E agora, ó... É, fica dolorido assim, aqui. Mas eu tô, assim, com meu nariz ardendo também, que eu falei pra vocês que até sangrou um pouquinho. Assim, sabe? Um negócio ruim, talvez nem seja tudo por causa do dente. Não sei, gente, não sei. Mas tá, assim, ó, tudo dolorido. Ai, não vejo a hora de se passar. E ontem à noite, quando nós passamos lá na casa do meu sogro, a mulher dele pegou e falou bem assim pra mim. Nossa, achei que vocês já estavam vindo ver a casa. Eles tão louquinhos que a gente mude lá. Eles tão louquinhos. Aquela casa que eu mostrei pra vocês dele é uma casa super boa, gente. Super boa mesmo. Ele paga R$250, e a do fundo era R$280. Mas eles falaram que se for pra algum parente, também deixa por R$250. Faz contrato e tudo. É só pra alugar. São casas de madeira, mas são muito boas, muito bonitinhas. E, assim, a gente poderia muito bem mudar. Porque, nossa, aquelas casas é muito maior do que a nossa. Como vocês viram, a do meu sogro lá tem três quartos. E a lá do fundo também é grandinha. Mas é muito longe, sabe? Muito longe do serviço do meu marido. Se ele fosse... Porque daqui até lá, de a pé, dá mais ou menos uns 40 minutos. Ou mais. De carro é mais rapidinho. Mas gastar gasolina a semana inteira pra vir trabalhar não vai sair barato. Aí, a escola da Ana teria que mudar ela de escola ou colocar... A outra escola que tem aqui na cidade é na esquina de uma escola particular que ele mora. E a escola também, pelo governo, é na outra esquina de cima. Então, assim, a escola lá é mais ou menos da mesma distância que é a escola daqui de baixo, aqui dessa casa. Mas, assim, é mais complicado pelo serviço do meu marido mesmo. Se ele fosse de bicicleta, ele teria que trazer almoço pra almoçar ali. Então, assim, sabe? Acho que não vale muito a pena por 50 reais, né? E, assim, por 50 reais eu não tô com vontade de mexer com tudo isso. Porque daí tem que mexer com transferência de escola. Vai ficar longe do serviço. Tem que mexer com papel, sabe? No Crais. Com tanta coisa pra fazer baixar a renda de água e luz de novo. Então, depende do valor que vinha a água e a luz lá. Porque no centro é mais caro. Acaba não compensando, né? Então, é melhor ficar como tá. Um lugar ótimo, né? Porque lá onde ele mora é praticamente, assim, no centro da cidade. Bem no centro mesmo. Então, por ser centro, água, luz, essas coisas lá é um pouco mais caro. É porque, se eu não me engano, é assim que eu já ouvi falar. Que parece que no centro da cidade, água e luz é mais caro. Tem que registrar isso. A vó chega com um pirulito na boca. Ó. As meninas já tá rindo. Nossa. Agora, eu trouxe pirulito pra sua mãe. Mostra tua língua. Mostra aí, mãe, língua. Eu trouxe pirulito pra sua mãe. Eu trouxe pirulito pra ona. E não trouxe pra você. Porque eu pedi um beijo pra você e pra mim. Bora, você não deu. Você não deu beijo na avó, agora não vai ganhar pirulito, Maria. E agora? Ai, ela tá achando que é uma verdade? Olha a cara dela. Ô, meu avô, é mentira, meu avô. Ai, que dó. Nossa, que vovó faz isso, neném. É brincando com a vó tá, meu avô. Nossa, que vovó faz isso. Ai, que sentimental, Ana. Que dó. Nunca, meu avô, nunca. Nunca. Ah, mas pra quem sentiu... Ai, eu quero do azulzão, que deixa a boca azul. Ô, dó, que dó. Que sentimental. A mãe brincou com ela que não ia dar porque ela não deu o beijo pra ir embora. Acreditou? Nunca, neném. Ô, avó da boca azul tá brincando, meu amor. Nunca, que vovó faz isso. Nunca. A vó falou que tinha trazido só pra mãe e pra Ana. Ela ficou brava. Nunca, que vovó faz isso. Mostra aí, Ana. Igual do seu mãe. O teu é azul igual o da avó. O meu e da Maria é amarelo. O da avó é azul, igual o da Ana. Sei, o da Maria... Eu tava lendo lá os comentários, aí eu quero aproveitar e já falar pra vocês. As meninas tá ali assistindo, minha mãe já até foi embora. Já são 3h42. Já tô quase acabando minha roupa aqui. E eu queria falar pra vocês rapidinho, que eu me lembrei agora de falar. Eu vou deixar um print, ó, aqui, pra vocês verem o que o YouTube tá deixando agora sobre os comentários. O que tá escrito lá antes de você comentar num canal. Então, assim, existem muitas, muitas pessoas que mete a boca em você, te coloca lá embaixo, tenta te diminuir e diz que é crítica construtiva. Mas quem tem um pingo de juízo na cabeça, e o YouTube também, vê que aquilo não é crítica construtiva, que aquilo é um discurso de ódio, de inveja, de rancor. Então, assim, quando eu compro alguma coisa, quando eu faço alguma coisa de diferente aqui em casa, as pessoas querem mandar como eu gasto meu dinheiro, querem mandar se eu sou gordinha ou não, querem, sabe, falam absurdos. E eu realmente, graças a Deus, não me importo mais com isso. Eu recebo tanto carinho, tanto amor aqui, que isso pra mim, assim, sabe, passa despercebido. Hoje em dia eu já tô respondendo à altura que a pessoa merece ouvir. Eu não fico mais choramingando, eu não fico mais triste. Mas tem um porém, não é eu que apago mais os comentários maldosos. São o próprio YouTube, gente. Ele tá com uma nova regra. Se ele vê um discurso de ódio, discurso de inveja, pedofilia, todas essas coisas, o próprio YouTube tá excluindo os comentários, não é eu. Eu respondi um domingo, que parecia mais um jornal. Eu até admirei a coragem daquela pessoa escrever tanto. Eu respondi na altura que ela merecia ouvir sem... Até ela é muito fria, na verdade, né? A gente fala uma coisa, talvez a pessoa já ache que a gente tá falando por mal. Mas, assim, você sabe distinguir perfeitamente um comentário maldoso, um comentário de uma pessoa que te quer bem, que realmente é uma crítica construtiva, ou de um comentário horroroso e a pessoa diz que tá querendo te ajudar. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, não é eu que tô excluindo, gente. Não é eu que tô me fazendo de coitadinha. Não é eu que fico choramingando. Não é eu que não quero responder, que quero que só tenha comentários bons aí embaixo. Não. Não é eu que tô excluindo. O YouTube, só pra esclarecer, porque ultimamente eu ando até respondendo. Eu só bloqueio, nem excluir, eu tô excluindo mais. Recentemente, eu até bloqueei uma mulher, porque ela começou a ofender as pessoas que foi no comentário me defender. Porque ela falou absurdos de mim. Foi até essa uma que eu falei do jornal. Que escreveu praticamente um jornal. Enorme o discurso dela, querendo falar de mim. Aí, se essa pessoa, gente, fazer na vida dela, tudo que ela escreveu lá falando pra mim não fazer, nós achamos uma pessoa perfeita no mundo. Eu quero muito conhecer essa pessoa. Então, assim, brincadeiras à parte, né? Porque, nossa, eu tô tão grata a Deus, gente, por não tá me importando mais, sabe? Porque eu sei que é mentira, eu sei que não é verdade. Então, eu não tô me importando mais. Graças a Deus. Bem que falo, né? Que Deus vai nos ajudando, nos aperfeiçoando a cada dia. Então, assim, eu nem queria comentar sobre isso. Eu realmente só tô comentando porque é pras pessoas acharem que é eu que tô excluindo. E não é eu. É o YouTube que vê um comentário maldoso. E ele vai lá e ele mesmo exclui o comentário da pessoa. Como vocês viram aí, né? Esse print que eu deixei aí do lado. E todos vocês que comentam também já devem... Eita! Todos vocês que comentam já devem ter visto esse aviso, né? Pra manter o respeito e seguir com as diretrizes do YouTube, da comunidade e tudo mais. Então, se eles verem... O YouTube é muito rigoroso. Uma plataforma muito rigorosa. Eles olham... Gente, é tanto canal, tantas pessoas, né? Mas eles estão por dentro de tudo, 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 tudo. Então, se eles verem um comentário que não agradou eles... Se eles verem muita coisa, eles excluem mesmo. E, assim, eu acho que é até uma forma nova que eles fez... Pra poder não bloquear os comentários dos canais... Como hoje em dia ainda tem muitos canais com os comentários desativados. Não tem como você comentar porque as pessoas são muito maldosas... E falam coisas, assim, horrorosas. Principalmente quando tem criança. Aí eles acabam bloqueando os comentários do canal. Mas agora não. Estão excluindo mesmo. Então, assim, não é eu. Eu tô livre disso. Graças a Deus. Você sempre me falou assim... Tiz, pelo amor de Deus. Para de se importar com essas pessoas. Para de querer dar satisfação. Para de fazer isso, isso e aquilo. E, graças a Deus, gente, eu tava esperando o momento certo... Pra falar pra vocês que eu tô livre. Tô liberta. Não me importo mais com o que as pessoas falam. Como as pessoas acham que eu devo gastar meu dinheiro. Como as pessoas acham que eu devo viver. Como não devo viver. Cuidado, vocês duas. Menina tá lá fora, já brincando. Ai, eu fui ali... Tava lá, gente, escovando meu dente. Porque eu chupei um pouquinho daquele pirulito aí. Já começa a querer doer, né? Nem devia ter chupado. Então... Por que eu cheguei nessa conclusão? Porque todos os comentários maldosos que eu respondia. Que as pessoas iam lá me defender. Todos, todos, todos. Eles somem. Eles somem do canal. E como não é eu que tô excluindo, é o YouTube. Ainda mais que apareceu essa mensagem antes dos comentários. Que vocês viram, que eu coloquei aí pra vocês verem. Então, por isso que eu cheguei nessa... Nesse... Como que se diz? Por isso que eu cheguei nessa conclusão. Que é o YouTube que tá excluindo. Porque eles não tão aceitando mais esses tipos de comentário. Mas então é isso, gente. Sabou que tá me incomodando um pouco. Eu já vou encerrando esse vlog de hoje por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aquele like pra mim que me ajuda muito. Se inscreva, você que ainda não é inscrito. E compartilha esses vídeos nas redes sociais com os amigos e com os familiares. E eu quero que vocês saibam sempre que eu sou muito grata a Deus por cada um de vocês. Muito grata a Deus pelo meu canal. E aqui eu jamais, jamais na minha vida vou fingir ser quem eu não sou. Eu, no último vídeo mesmo, eu recebi muita crítica porque eu comprei açaí. Falando que eu podia ter investido meu dinheiro em outra coisa. Nossa, olha. Mas tanto blá, 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 gente. Que eu acho que as pessoas no mundo hoje são perfeitas, sabe? Eu tô me achando, assim, que eu tô vivendo uma pessoa muito diferente. Eu tô em outro mundo. Porque hoje em dia, sabe? Ai, gente, tá complicado. Vou falar pra vocês, viu? Mas como eu falei, graças a Deus eu não me importo mais com isso. Tô levando minha vida. E graças a Deus não fico mais triste por causa dessas coisas. Um super beijo. Que Deus abençoe grandemente sua vida e sua família. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.